A primeira semana de junho começa com uma boa notícia para quem está à procura de um emprego em Campinas. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador está oferecendo 30 vagas em diversas funções. Vamos conferir aqui no telão alguns exemplos, né? O CEPAT tem vagas para ajudante de obras com salário mensal em torno de R$ 1.400, tem vaga para mecânico também ganhando R$ 1.600 e também para encarregado de manutenção com remuneração de R$ 2.700. Esses são só alguns exemplos, viu? Os interessados devem comparecer a uma das unidades do CEPAT levando RG, CPF, carteira profissional e também o número do PIS, fica aí então 30 vagas de emprego no CEPAT em Campinas.